Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Que isso? Você pode virar o pote e não derrama? Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje eu vou falar um pouco do Dr. Tony Hilt, o Doutor Imenso, e sobre um documentário que ele gravou para o Generation Iron em 2020 chamado Enhanced, que significa aprimorado. Dr. Tony Hilt acredita que o governo dos Estados Unidos tem uma conspiração contra ele. Ele acredita que o governo esconde que os esteroides são saudáveis e essenciais para a vida dos seres humanos. Dr. Tony Hilt, por meio de experiências malucas e muito controversas, manipula a ciência e abusa da ingenuidade das pessoas. Cola comigo, eu vou mostrar um pouco desse documentário pra vocês. Let's go! Você só me disseram que a testemunha que você vai fazer vai ser a verdade, a verdade e nada mas a verdade? Sim. Tony Hilt é eu, é eu que atingir meu próprio personagem. Eu primeiro me interessava em colocar no... Olha lá. Olha lá o que o cara está ganhando. Olha lá. Olha lá o que o cara está ganhando. Meathead, cabeça de carne, é um termo quando você quer chamar alguém de estúpido, uma pessoa que não tem nada na cabeça, muito utilizado pra subjugar pessoas fortes, pessoas do mundo do bodybuilding. Jesus, Tony. Jesus, Tony. Eu pensei que os esteróides fossem apenas um crutch. Eu pensei que eu pudesse conseguir conseguir a física e a performance que eu vi no mat... Esse é o back double biceps do Dr. Tony Hilt. Sem dúvidas, pra alguém que se entope de drogas, ele não tem muita genética pra ser um bodybuilder. Eu ia falar isso agora. Patérico. Não, peraí, cara. Você é um amante dos naturais? Você é um amante dos naturais? MF significa motherfucking. É uma abreviação desse xingamento. Ele pega a mulher pelo pescoço e pergunta isso. Esse cara é maluco. E é super. Tem como dar um divulgado no meu trabalho pra dar um força. HTTPS 2 pontos barra barra www.instagram.com barra alexandre ponto tatuarte barra. Aí, galera, ó. Pra quem curte tatuagem aí, ó. Quer fazer, tá aí o Instagram do Alexandre. Deixa eu mandar bem nessa tatuagem, hein. Tá aí, ó. Sigam lá, dá uma força. O cara no Insta aí, ó. Ó. Os desenhão brabo. Top, hein, irmão. Tamo junto, irmão. Tudo de bom pra você aí. Experiência top. Superchat de R-Cifrão 5.5. Pô, irmão, nem acreditei quando vi ele. Moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Foi top. TBM, quero tirar uma foto com você um dia. Vai ser uma honra, TMJ. É que isso, irmão. Tamo junto. Qualquer hora, nós se tromba por aí. Uou. Uou. Totalmente rendido pro mundo da fraude, hein. Mastermind? O amount of fraud in the supplement industry, that's the problem. For them to come in and say that you can't sell drugs that work, you can only sell drugs that don't work. It's just a great example of how messed up the American supplement industry is. Você assusta o sistema porque você está matando jovens, Tony. O que aconteceu com Leo Longevity? Já, já eu falo sobre isso. I play the fifth. A quinta emenda lá dos Estados Unidos, que você tem o direito de permanecer em silêncio e pra não se incriminar. E ninguém pode usar isso contra você. Não quer dizer que você ficou em silêncio e que você é culpado, beleza? Essa é a I play the fifth, significa isso. Eu vou usar a quinta, a quinta emenda. Antes de você chegar perto de mim, você já vai estar apagado. Eu só não sei qual que é a ideia de ficar mostrando essas profanas rebolando no saco dele, mano. Sinceramente. Tipo, o que tem a ver uma coisa com outra? O cara é um corrompido. O cara tá falando que o cara tá querendo bater de frente com o sistema. Não teria problema, desde que ele tivesse informações verdadeiras a respeito do que ele defende. Agora, o cara simplesmente vai lá e no meio do negócio ele bota umas profanas rebolando no saco dele, véi. Tipo assim. Marqueteiro, hein? Olha lá. Os bagulho nada a ver, ó. Que porra é essa, cara? Olha essa mulher, parecendo um baraca. Que porra é essa, cara? Que vida patérica, ó, é essa? Peraí, cara. Você tá se aplicando numa espécie de imagem romântica, como aquele desenho animado, a dama e o vagabundo, que eles pegam o macarrão e se beijam no final. O que é isso, Dr. Tony Hild? Você realmente ama o suco, não é mesmo? Você realmente ama os esteroides anabolizantes. E pelo visto, o seu colega também. Kenny, time for your steroid. Hey Kenny, wake up, time for your steroid. Esse aqui é Kenny KO, aka Kenny Knockout, conhecido nos Estados Unidos por ser criador do Netty or Not USA. Kenny é um juicer, mas faz um bom trabalho, trazendo mais transparência para o mundo fitness, perguntando quem é natural ou não. Muitas vezes, colocando alguns influencers na parede, como Simeon Panda e também Dana Lynn Bailey. Ele participou do documentário. E aparentemente, os dólares valem muito na Tailândia, não é mesmo? Ele tem uma moça que acorda ele com a seringa pronta. Jesus, Maria e José, Kenny Knockout. O experimento é sobre ganhar 7 quilos de músculos em apenas 7... Negomagico Superchat de R-Cifrão 5.5. Manda salve, Xandão. Tu é brabo. E aí, nego maluco. Salve, companheiro. Um tanto quanto suspeito, não é mesmo? Um tanto quanto perigoso. Vamos ver como vai ser isso. Você está de brincadeira com a minha cara, rapaz? Você se formou em direito e se diz um cientista? Jesus, Maria e José, Dr. Tony Hilde. Pelo menos, você utilizou o termo underground, que representa algo ilegal, algo meio sujo. Lucas, você experimenta com compoundes underground? Tenho 20 anos e estou eliminando a pornografia. Porém, o que fazer com a vontade? Acho errado sair ficando com qualquer profana só pra se aliviar. Algum conselho? Já pensou em arrumar uma namorada? A primeira e última da sua vida? Melhor coisa, irmão. Esse cara é a pessoa mais burra que eu já vi na minha vida. Você foi avisado. Jesus! Esse documentário foi muito criticado nos Estados Unidos, pois ele retrata as mulheres de forma muito pejorativa e machista. Observe aqui, eu dei uma embaçada. Dr. Tony Hilde está aplicando algo no bumbum da menina e ela com o bumbum para a câmera. Sem dúvidas, muito inadequada. Esse cara está ficando milionário com isso daí, velho. Já é, né? Na verdade. Não existe forma segura de utilizar esteroides anabolizantes. Não existe. Até mesmo quem faz uma simples reposição, com doses baixas, deve sempre fazer exames de sangue e exames cardíacos. O pessoal é malvado, né? Mas claro, Tony Hilde está fazendo muito mal às pessoas. Eu dou mais cinco anos para esse cara viver. Ou é muito? Alguém comentou no YouTube. Se ele tiver alguma licença médica, ele estaria em coelho. Esse é o anabolic doc. Ele odeia o Dr. Tony Hilde, pois ele já atendeu inúmeras pessoas que utilizaram os produtos de Tony, ou que foram suas cobaias, e hoje estão destruídas. A Tony é a maior pilantra do mundo. Obrigado por participar nessas transformações épicas. Nós estamos olhando para escolher um grupo de vocês para fazer essas transformações com nós, no câmera, para compartilhar seu progresso com o mundo. Nos últimos seis meses, nós estamos fazendo experimentos para furtherar a química de corpo. Isso significa experimentar com compoundos muito além dos esteroides. Estou pronto para mostrar ao mundo o que estamos capazes de. Cerca de sete quilos de músculos em sete dias. Dr. Tony Hilde, você está brincando de Deus. Meu Deus, olha a pilha de seringas do Dr. Tony Hilde. Olha isso. Um trenzinho de aplicações, rapaz. Ele não quer ser grande. Eu tenho um sanguíno de sanguíno de sanguíno de sanguíno de sanguíno de sanguíno de sanguíno. É difícil, mas o que é. Minha resultados não são atendidas sem esteroides. Para o meu corpo e para 99.99% do público. Eu sei que você tem esse conhecimento. Eu sei que você tem tudo em sua cabeça. No matter o que alguém está fazendo, eles podem ser melhorados ou melhorar se usando a química. Gostei de você, anabolic doc. Ele realmente é um palhaço. E se ele tivesse uma licença médica, se ele fosse realmente um médico, ele já estaria preso. Mas Dr. Tony Hilde consegue librar a lei. Atualmente reside em Tailândia, usando drogas como se não houvesse amanhã, e levando inúmeros americanos e pessoas de outros países para realizar suas pesquisas. O cara está lá na Tailândia, velho. Lá o que? Ele é imune à lei lá? Tornando as pessoas cobaias. Não tem lei lá, não? O que acontece com o abuso de esteroides anabolizantes? Aumenta a contagem dos glóbulos vermelhos, que torna o sangue mais grosso e faz com que ele flua mais lentamente, o que pode causar problemas cardiovasculares e até mesmo a morte. Dr. Tony Hilde, quando gravou esse documentário em 2019 e 2020, tinha apenas 38, 39 anos, e o sangue dele já estava grosso. O que pode ser a source de um ataque de sangue ou um estroque. Então, quando nós descobrimos o quão thick o meu sangue, e o problema é que você vai para um médico e eles fazem uma flabotoma terapêutica, é realmente difícil para eles fazer uma flabotoma terapêutica para desligar o seu sangue. Para conseguir um médico para prescribir isso, manda salve para o reino das vacas, aqui todas as vacas são anabolizadas. Elas fazem BU, 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 vaca leiteira, vaca leiteira, vaca leiteira. Você tem que estar tão no extremo e não saudável antes de eles fazerem. Para quem sabe tudo sobre esteroides anabolizantes e diz que eles não fazem mal, você se lascou, não é mesmo? Como o seu sangue ficou tão grosso? Porra, mas é óbvio que esse cara é um lunático. Primeiro que, olha o que está ali atrás. Isso aqui é um detalhe importante no contexto. O cara, ele é um lunático, né? Olha a quantidade de droga que esse mentecapto usa. Ele é um viciado, ele é um drogado, assim... Você não vai na Cracolanda? Esse cara é um agente da Cracolanda no mundo dos anabolizantes, entendeu? Sim. Dr. Tony Hilde. Não há, tipo... Paterical. Preventative. Concern. Que isso, rapaz? Então eu... Paterical. Não estou capaz de donar sangue porque eu tive chlamidia no último ano. Então o Dr. Trevor e eu estivamos na minha cozinha e ele disse que ele iria derrubar a minha sangue. Não, peraí. Você não vai mandar o seu amigo tirar o seu sangue? Tony, isso é muito perigoso, cara. Você pode morrer. O que é isso? O seu indicador para parar de tirar o seu sangue era você ficar tonto e não conseguir ficar em pé? Cara, que bom que você não faleceu, Tony. Eu sei que você não é uma boa pessoa. Eu sei que você faz mal para muita gente. Mas pelo amor de Deus, cara, dá tempo de mudar. Dá tempo de se tornar uma pessoa melhor. Já deu para ver tudo, né? O cara é doente. Total. Chandal, você acha que vai vencer na vida. Não mandou salve para o reino das vacas. Paterical, essa atitude soanada de campeão. Reino das vacas lamenta, rapaz. Fakineril. Vai tomar no cu o seco reino das vacas. Meu Deus. Ou seja, ele precisou de um procedimento de emergência para tirar o super. Como vai as coisas? Se liga nessa notícia que o The Wall Street Journal soltou sobre os valores da nova juventude Ele dá essa risadinha ainda, dele. Sangue que ficou muito grosso e que provavelmente iria entorpir as artérias de Tony. Chocado. Vamos ver o sangue dele. Isso aí não é sangue, não. Isso aí é uma gelatina. Ele deu muita sorte de não ter morrido, viu? Eu tô chocado com a espessura do sangue. Salve para Angola e o meu pessoal do Canadá na live. Salve para Angola, tamo junto. Super Denilson, brabo. Salve para o pessoal do Canadá. Tamo junto, galera. Abraço pra vocês. Como esse cara tá vivo, pois é, né? É uma boa pergunta. Que isso? Você pode virar o pote. Tá indo bem, irmão. Tá indo bem. Daqui a pouco seu OBF vai abaixar mais, vai desenvolver mais massa muscular, vai melhorando. E não derrama? Olha isso, pessoal. Vou voltar até um pouquinho aqui. Eu tô um pouco chocado com o sangue do Dr. Tony Hilt. Jesus, Tony. Olha isso, pessoal. Acho que não foi manipulado isso daí, não, né? É uma gelatina. O sangue do cara virou uma gelatina. Prioritize a saúde. Você prioriza a saúde? God damn it, Dr. Tony Hilt. Você não prioriza nada. Só isso aquilo ali é... Será que ele não misturou alguma coisa ali junto com o sangue pra ficar daquele jeito? Sei. Desses caras aí, qualquer coisa eu duvido, né? Os caras são marqueteiros pra caramba. Você quase morreu. Você precisou de um procedimento de emergência feito numa cozinha por um amigo seu. Acorda, cara. Para de inventar moda. Para de justificar o injustificável. Esteroides anabolizantes não devem ser usados de forma recreativa. São drogas perigosas. Na vida, tudo tem um preço, não é mesmo? E após mais um de inúmeros experimentos, Dr. Tony Hilt teve uma OD. Uma overdose. Ou em português, uma overdose. Uau, chocado. E as coisas quase saíram do controle. Vamos dar uma olhada em como foi isso. Ele foi competir e fez uma 10-day prep. Uma preparação de 10 dias regado a esteroides anabolizantes. Que resultou em mim vomitar por 48 horas. Você vomitou por 48 horas? Similar to food poisoning. Foi, na verdade, uma overdose no DMAA. Eu tomo 2.5 gm de polho que eu pensava que era algo que era algo que era algo que era. E 2.5 gm de um ingrediente diferente pode ser um monte. As coisas como nootropics podem ser mesurados em muito pequenos miligramas. Mas eu me sinto desco, mas não como eu não consegui caminhar. Eu me sinto desco a partir de que eu poderia ficar um pouco nauseoso. Mas não é como as coisas se tornam. Se eu olhar bem, tudo está tudo. Uau, eu acho que eu vou dar um. Eu acho que eu deveria dar um. Eu acho que meu corpo sabe que eu deveria dar um. Você deveria dar um. Ele está dizendo que eu deveria dar um. Cuidado, Tony! Ah! Disgusting. Jesus! Eu vou colocar um pouco de bacon, também. Você está bem, cara? Você está bem, cara? Tony, fala comigo. Jesus, Tony, por favor, fala. Diga algo. Tony? Você está bem, Tony? Tony? O Rodrigo falando. Vai tomar no cu, Tony. Você tomou insulina? Depois de tomar uma droga errada, você ainda usou insulina para continuar a PrEP? Você está maluco? Você está vomitando toda a comida? Vai faltar terboidrato na sua corrente sanguínea? E se essa insulina te causar problemas? E se essa insulina acabar te matando, Tony? Ele até pediu ajuda aos amigos, porque quem utiliza insulina precisa comer carboidratos, ou faltará açúcar no sangue, os batimentos irão acelerar e ele irá morrer. Sem dúvidas, eu concordo com tudo que Anabolic Doc falou, não existe almoço de graça. Você não pode usar rios de drogas e esperar que nada irá acontecer. Você não pode usar esteroides a vida inteira, doses altíssimas e pensar que consegue controlar os colaterais. Não há forma segura de utilizar esteroides anabolizantes. O médico também não torna o uso seguro. O médico faz apenas o controle de danos, o Damage Control. Por isso eu digo e repito, eu não me canso. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. E esse aqui é o Instagram do Dr. Tony Hilde. Tony.hilde. Tony Hilde Enhanced, de aprimorado. E aqui ele escreve, Connect with me, the ultimate hardcore bodybuilding and biohacking protocols and sources community. É uma comunidade de protocolos de biohacking e de bodybuilding. Provavelmente ele oferece ciclos, dicas de graça em troca do seu e-mail. Por que eu estou chocado com o Instagram do Dr. Tony Hilde? Começando aqui pela primeira imagem. Olha que cara polêmico. Todo mundo é responsável pelo próprio orgasmo. Chemistry is life. Life is chemistry. Química é vida. Vida é química. What is the cycle offer here about sometimes? O que é isso de parar de ciclar que eu escuto às vezes? Lifting under the influence. Que vem de driving under the influence. Quando você é parado pela polícia e está dirigindo bêbado, o termo que eles utilizam, a multa é DUI. Driving under the influence. De álcool, né? Então aqui ele trocou driving por lifting, que significa treinar, levantar peso. Still not dead. Ainda não estou morto. E aqui ele tem... Quanto mais química, melhor. Mais divertido. Mais legal. Mais bacana. E aqui, claro, com jaleco, né? Como se ele fosse uma espécie de médico ou cientista, mas não. Dr. Tony Hilde é um advogado e aparentemente muito rico. Dizem que ele burla a lei, que ele vende suplementos com drogas, tipo DNP, que é aquela droga super potência. Ô, louco, irmão. Você mandou um parece com dois S. Pelo amor de Deus, cara. Tente pra queimar gordura pré-Europa. Ele já teve laboratórios clandestinos na Inglaterra descobertos. Então, Dr. Tony Hilde is a criminal. Beleza? Então, vamos lá. E aqui tem o Instagram dele, pra quem quiser conhecer. Aqui ele tá mais sequinho. Ele tinha um shape legalzinho, né? Mas não pra competir. Pra quem toma droga o dia todo, realmente ele não tem uma genética pra ser um grande bodybuilder. E aqui... O que é isso aqui? TRTGH AC262, que é um SARMS. MK677, que é um GH oral. Não tem muito estudo sobre ele. Pílula de insulina, anadroga, acho que é o hemogenin em português. E anavar. VAR é uma abreviação de oxandrolona. De pré-treino. Doses são baixas, sem efeitos colaterais. Pera aí. Dr. Tony Hilde, você tá usando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete drogas. E não tem efeitos colaterais. Esse cara é maluco. Olha, nem se preocupe com a dieta. Treine apenas 50% de sua capacidade. Tipo assim, o que que Dr. Tony Hilde prega? Ele prega que no futuro, você vai ser capaz de simplesmente tomar uma pílula mágica e ganhar músculos sem precisar ir pra academia. Mas News Flash, for you Dr. Tony Hilde, os usuários de esteroides gostam de treinar. A paixão pelo bodybuilding é um reflexo da paixão por levantar pesos. O palco é um reflexo de quem ama musculação. Beleza? Jesus, Tony. Então assim, pessoal, esse é o Instagram dele, beleza? É um Instagram com muita coisa polêmica. Recentemente, no início dessa semana, ele perdeu o canal que ele tinha no YouTube. Tinha mais de 100 mil inscritos, se eu não estiver enganado. Ele já perdeu cerca de cinco canais, tá bom? O tempo todo ele tenta driblar as diretrizes do YouTube, mas no final ele é sempre pego. Porque o que ele faz, realmente é algo assim, criminoso, né? O que ele prega, o que ele divulga, os vídeos que ele posta se drogando, são realmente surreais. E aqui tem um destaque em específico que me chocou, esse destaque chamado GEAR, que vocês sabem que GEAR significa esteroides anabolizantes, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu botar som. Deixa eu botar. Se vocês repararem, ele acabou de tomar dois Viagras, pessoal. Isso mesmo. E ele fala, essa é a solução. Poxa, eu não tô conseguindo pausar, cara. Droga, Dr. Tony Hill. Vamos ver aqui. Se você reparar, o que tá escrito aqui? A day nat is a day wasted. Esse é o slogan preferido, Dr. Tony Hill. De um dia natural, é um dia perdido. Vamos ver o que ele tá... Olha o slogan desse filha da puta. Muito marqueteiro, cara. Totalmente marqueteiro. Perguntando pra esse asiático. Que isso? Que engraçado o sotaque dele. Use mais gear. Outro lugar maravilhoso para um episódio de injeções ao redor do mundo. Cara, maluco. Ô, galera. O cara é completamente dodói da cabeça, velho. Um dia lindo para mais um episódio de injeções ao redor do mundo. Oh, olha. Tem alguns natis. Alguns natis vivam em suas... Ai, tá maluco esse cara, velho. Foi isso. Opa, alguns naturais ali. Seu habitat natural. Natural. Cara, esse maluco... Ali... Ai, caralho, velho. Não é à toa que enganou um monte de trouxa. Vai se fuder, velho. Tem os naturais vivendo no habitat deles. Ali tem os naturais. Esse cara é maluco. Novamente, a day natis, a day wasted. Day nati é a day wasted, mas a day é muito longo de um tempo. Cody, o que nós precisamos mudar? Um minuto nati é um minuto wasted. Ele parece um pouco mais inteligente que Boston Lloyd, mas sendo bem sincero... É, isso é verdade. Mas ainda assim, pertence ao mesmo grupo, né? Eu acho difícil que Tony e Hilde vivam a vida longa da forma que ele vive. Ele usa muitas drogas e ele realmente... Tenho três meses de treino. Xandão reage ao meu chat e dá um feedback. Já reage, já, irmão. A gente pensa que entende mais que os grandes nomes na indústria, que os grandes cientistas. Ele não tem informação química. Ele não tem informação nenhuma na área de saúde. O que ele está falando de insulina aqui? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. O que ele está falando de insulina aqui? Eu quero dizer, sim, isso é muito efetivo. Sem dúvida. Mas, para a maioria das pessoas, não é necessário. Um pouco de coisa boa. Objeir todos os benefícios, sem os efeitos. O que ele está falando de insulina aqui? A day nati é a day wasted. Ele só fala isso. A day nati é a day wasted. Gente, aqui ele está maluco. Ele trocou os fatos nutricionais por drogas. Ô, louco. Nossa, mano. Esse cara é muito engraçado. O cara literalmente montou um personagem. Dura aqui também. Não dá nem para falar até onde que é o personagem. Porque ele é dodói, cara. O que é isso, rapaz? A day nati é... Olha isso, cara. A day wasted. É como eu disse. Parece que esses dólares valem muito aí. Não, é mesmo? Você deixa a seringa já no corpo da sua moça. A day nati é a day wasted. Você é um cara engraçado. Dr. Tony Hilt. A day nati. A day wasted. O que é isso, cara? Que... Cara, todo mundo fala isso? O bola do ladrão de meme me mandou cinco reais. Eu acho que o major unmissal... Fala Xando, eu sou um grande fã seu. Me ajudar a bater mil mil inscritos. Manda um salve para o meu canal. WVG Meplay, rei dos jogos. Fala de um jeito engraçado, por favor. Acabando o vídeo aqui, eu divulgo o seu canal, irmão. É a dosagem que é o problema. Se eu usar apenas dois unitos de hormônio e três unitos de insulina, não tem nenhum efeito de lado para mim. Para que você vai usar insulina, cara? Isso aqui é uma espécie de seio, Jesus Cristo. Uma espécie de seio. Isso aqui é tudo. A day nati is a day wasted. Ele só fala isso o dia todo. Jesus, Dr. Tony Hill, you're nuts. You're insane. Espera aí, isso que é engraçado. Friends don't let friends go nati. Amigos não deixam os amigos serem naturais, né? Não estou vendo tríceps nenhum, rapaz. Porra é essa? Que tríceps? Sento! Só um cc? É, pessoal. Esse aqui é o Instagram do Dr. Tony Hill. Ele fala um pouco sobre drogas. Esse cara realmente me surpreende. O que é isso aqui? Uma árvore de Natal? Vamos ver o que está embaixo da árvore de Natal. O que é que tem na árvore de Natal? Uma dão. Olha o presente. Olha o presente escondido na árvore de Natal. E o que é isso? Ai, cara, é muito idiota, velho. Vai se fudendo. Jesus, Dr. Tony Hill. E a última polêmica que ele se envolveu foi porque Lillong Devery, um parceiro na Tailândia de Dr. Tony Hill, nos experimentos malucos, acabou falecendo em circunstâncias muito suspeitas. E isso despertou até o FBI. Por quê? Porque ninguém sabe como foi. Ele simplesmente foi encontrado no quarto. O quarto totalmente revirado, né? Alguns dizem que foi para aparecer uma espécie de roubo, algo do gênero. Outros dizem que Lillong Devery foi assassinado. Vai saber? Só Deus sabe. Temos que aguardar as investigações. E Lillong Devery era conhecido por ter um canal legal no YouTube, né? Ele falava muito sobre how to get a super physiological penis. Ele falava muito sobre o crescimento peniano, sobre alargar o pênis. Provavelmente Lillong Devery não tinha um baseball bat, um taco de baseball, muito amplo, não é mesmo? Porque ele fazia muitos vídeos sobre isso. Pênis, a verdade sobre o aumento peniano, como aumentar sua sex drive, seu desejo sexual. E tem um vídeo que eu achei interessante, que eu até comecei a assistir, que é o do Boston Penis Injection. Eu já joguei o God of the Oil, hein, Noc? O famoso Boston Lloyd, um cara que eu gostava de acompanhar pela sinceridade sobre o uso de drogas. Então assim, pessoal, na minha opinião, o Dr. Tony Hilde, ele não é um bodybuilder, não é um atleta, ele não é um cientista. É um atorzinho, maluco. Ele é apenas mais um dependente químico, assim como o Boston Lloyd, o suco vicia, o shape vicia, ele não é um atleta. Ele é um viciado em drogas e está fora de controle. Alguém. Chanda ganha em 900 de biceps de tanto, mandar doble, manda salve pra Pedra Branca CE. Salve pra Pedra Branca, tamo junto, Xami. Obrigado, irmão. Satisfação ter sua presença na live. Precisa parar, Dr. Tony Hilde. E essa foi a minha reação ao documentário Enhanced. Xandão com o muse aí. Sai daí, ó. Respeita, rapaz. Respeita, que é o super. Tchau.